E salve, salve rapaziada! Beleza, tranquilidade? Como é que vocês estão, galerinha? Tranquilos, suaves e marotos? Rapaziada, espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou bem, galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo maroto de Farm Simulator, galera. E manos, já explode o likezão hoje aí, porque a notícia é bombástica, hein, galera? A notícia é top, galera. E sim, assim como você viu no título aí, galera, o Farm Simulator 2019 foi confirmado. Como que eu sei que o Farm Simulator 2019 foi confirmado? Porque, galera, eu sempre estou ligado no Twitter, tá ligado, da rapaziadinha do Farm e da Focus, né, que é a desenvolvedora do Farm. Então, galera, é o seguinte, o que que acontece, galera? Manos, todo ano tem um evento da Focus, tá ligado, onde eles mostram os jogos que vão vir no próximo ano, né? No próximo ano, ou os que vão chegar no mesmo ano que tem um evento, os jogos que vão chegar, tá ligado? E, tipo assim, galerinha, eu estava dando uma olhada lá, aí eu vi que a Focus Home fez um tweet, tá ligado? Ele deu uma tweetada direcionando para os caras do Farm. Quando eu entrei no Twitter do Farm, olha o que eu descobri, galera. Os jornalistas estão recebendo a primeira apresentação do nosso novo jogo na Leowat Next, lá de Paris, galerinha. Então, mano, a galera está apresentando lá, rapaziada, o Farm Simulator 2019, galera. Eles estão apresentando para a imprensa os primeiros, as primeiras imagens, os primeiros indícios do Farm Simulator 2019. Então, a gente pode esperar que nas próximas semanas aí, pode ser que chegue trailer, pode ser que cheguem imagens, tá ligado, do game. Então, mano, olha que bacana, galera. O Farm Simulator 2019 foi confirmado, mano. Por que, galera, que eu resolvi deixar de trazer o Fazendeiro Pesadão hoje, aqui nesse horário, e trazer essa notícia para vocês? Porque tem muita gente me perguntando se eu vou trazer o 19, o Farm, e é lógico que eu vou trazer. Então, essa é uma notícia muito importante para mim, porque o Farm, ele tem uma grande participação no meu canal desde o início. Então, eu sempre gosto de estar dando em primeira mão essas notícias para vocês. Eu acho que até agora, 5 horas da tarde que esse vídeo saiu, tá ligado? Não tem ninguém ainda que deu essa notícia para vocês, tá bom? Então, rapaziada, olha lá, galerinha, os malucos aí sentados no meio. Esse aqui é o Martin Rabe, né, que é um dos caras da imprensa lá do Farm Simulator 19, né, e toda a franquinha farm, né. E olha lá, ele tá aqui, mano, num cenário que a gente pode ver, tem uma ovelhinha ali, um porquinho, camiseta do Farm 19. Olha que, mano, que louco. Olha o outro maluco aqui, ó, tá ligado? Que top, galera. Muito bacana, né, galerinha? Os caras estão aí, mano, divulgando, fazendo as primeiras divulgações aí do Farm Simulator 19. Olha só que massa, galera. E eles estão aqui entrevistando. Esse maluco do What's Next, que tá com essa camisa aqui, ele tá entrevistando essa equipe, que é a equipe, né, galera, que integra aí o desenvolvimento do Farm Simulator 2019 e também dos outros Farm Simulators. É lógico que conforme vai passando o ano, vai mudando um pouco aí a equipe dos caras. Mas tem alguns ali que sempre estão todos os anos aí na equipe. E é isso daí, galera, rapaziada. Mano, espero que vocês tenham gostado dessa notícia. A gente pode estar esperando aí que nas próximas semanas vão estar saindo notícias mais fortes sobre o jogo. Mas isso é uma confirmação, galera. O Farm Simulator 2019 vai vir... E é muito provável, desculpa. E é muito provável, galera, que ele venha esse ano ainda. Porque, galera, se a gente for levar em conta os lançamentos do Farm, o Farm 2017, o Farm 2017, tá ligado, saiu no final de 2016, certo? No final de 2016. E o Farm 19, tá ligado? Aí, tipo assim, aí passou 2017 inteiro e agora em 2018 é pra sair o Farm 19 no final de 2018. Se eles forem seguir, tá ligado, o modelo de lançamento deles, como que é, que eles sempre lançam um jogo. Por exemplo, sempre em 2018 eles lançam o 19, tá ligado? E em 2020 eles lançam... Tipo, em 2019 eles vão lançar o... Em 2020 vão lançar o 2021. É assim, mais ou menos assim que eles fazem, tá ligado? Eles sempre lançam o jogo um ano na frente. Entendeu, galera? Sempre um ano na frente. Então, manos, é muito capaz, tá ligado? Que eles lancem aí o Farm Simulator 19 ainda no final desse ano, tá bom, galerinha? Então, explode o like pra fortalecer, beleza? Amanhã voltamos ao normal aí com a série do Fazendeiro Pesadão. Vou estar postando modpack pra vocês amanhã. Podem ficar tranquilos, é porque eu com o Vasco nós estamos montando modpack top. Porque tem muito mod top que nós vamos usar na série ainda. Então, galera, não precisa ficar me cobrando aí nos comentários que eu vou postar amanhã pra vocês. Porque ainda não tá pronto. Eu quero montar uma coisa boa pra vocês. Pra depois vocês vão ficar pedindo as coisas pra mim. Então, eu tenho que montar as paradas já completas pra vocês. Pra depois eu não ter que ficar postando mod picado. Entendeu? Então, é isso daí. Tamo junto, galerinha. Estrada o like pra fortalecer. É nóis. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, manos. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.